Olá pessoal, meu nome é Yuri e hoje vamos iniciar os nossos vídeos do canal com um novo formato porque nós estamos em um novo ano e isso é muito simples, espero que você entenda e espero que você baixe. Então vamos às principais notícias que ocorreram no mundo nesses últimos dias que você nem ouviu falar. Agora consideramos os Estados Unidos que não estão pagando salários por causa do fechamento temporário do governo de Donald Trump disse para seus integrantes e familiares que se preparem porque a situação pode piorar. A ideia que a guarda costeira dos Estados Unidos deu para seus integrantes e familiares é que para sobreviver economicamente eles que vendam seus órgãos do corpo e participem de prostituição conjugal até que a situação do governo norte-americano volte ao normal. Próxima notícia, também nos Estados Unidos uma mulher chamada Jacqueline Eates enviou 65 mil mensagens para um dos recrutadores do exército dos Estados Unidos. Isso porque ela queria ser recrutada. Foram 500 mensagens por dia durante 4 meses. O que aconteceu é que Jacqueline acabou sendo recrutada e hoje ocupa o lugar do recrutador para quem antes ela enviava as mensagens de texto. Próxima notícia, no Havaí, Yu Wen Gong matou sua mãe, Yu Yun Gong, porque ela pediu a ele que fosse para a escola. Ele a matou, desmembrou e a colocou na geladeira por 6 meses. Quando os policiais perguntaram onde sua mãe estava, ele disse, na geladeira. É provável que Yu Wen Gong tenha faltado na escola todo esse tempo. Yu Wei Gong foi condenado a 30 anos de prisão e não precisará estudar na cadeira. Próxima notícia, a China sentenciou o canadense Robert Lloyd Schellenberg à morte por tráfico de vitaminas escondidas em pneus. O governo canadense tentou, 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 mas não conseguiu e o Robert já era. O clima entre a China e o Canadá esquentou, mas isso não é problema, porque no Canadá e na China faz muito frio. Então é só esperar que tudo voltará ao normal. Próxima notícia, durante um confronto entre a polícia francesa e os coletes amarelos, um bombeiro se juntou aos policiais e tomou um tiro na cabeça. Porque na França, os bombeiros usam colete amarelo. Então teve essa pequena confusão entre coletes. Essa notícia parece mais de Portugal do que da França. Porque como pode os bombeiros usarem coletes amarelos e se juntar com os policiais que estavam travando o combate com os coletes amarelos? Última notícia, o presidente Jair Messias Bolsonaro acaba de sancionar a lei da posse de arma. Você agora poderá pegar uma arma na sua casa, mas não poderá andar com uma na rua. Obrigado por ter assistido a este vídeo e nos vemos no próximo vídeo.